Se você tivesse um dinheiro sobrando, faria um investimento ou gastaria numa aposta online? Uma pesquisa mostrou que a segunda opção das apostas é a preferência dos brasileiros. O Augusto é um dos 22 milhões de brasileiros que fez algum tipo de aposta online no ano passado. Ele joga com frequência, porque é fácil, está literalmente ao alcance da mão. Já ganhou, já perdeu? Ah, ganha, perde é o jogo. Ganha, perde. Mas às vezes mais ganha do que perde, às vezes mais perde do que ganha. Depende, né? No caso dele, é só a diversão. Mas o raio-x do investidor brasileiro revelou que é bem menor o percentual de quem joga para se divertir do que aqueles que veem na aposta a possibilidade de ter um retorno alto ou ganhar um dinheiro rápido em momento de necessidade. Porque, de fato, nas mínimas possibilidades, às vezes as pessoas ganham algum dinheiro, né? Muito mais velozmente do que se estivessem investindo, né? E fora o fato de que muitas casas de apostas dão crédito, né? Para a pessoa começar a jogar. Então, tudo isso passa a estimular psicologicamente o indivíduo, né? A buscar sempre mais, né? Num comparativo com investimento, chama a atenção que o percentual de pessoas que apostam no Brasil supera o de quem aplica o dinheiro em títulos privados, fundos de investimento, títulos públicos, planos de previdência e até mesmo em ações na Bolsa de Valores, onde a chance de retorno financeiro é maior. De cada dez pessoas que gastam em apostas, duas consideram o jogo uma forma de investimento. Embora não seja. Percentuais que podem aumentar com o avanço no Congresso do projeto de lei que legaliza os jogos de azar. Além das apostas online, cassinos e bingos podem ser liberados. Enquanto isso, o número de pessoas que conseguiu economizar algum dinheiro caiu no ano passado, segundo a pesquisa da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. Não significa que as pessoas não precisam, não devem apostar. Não é essa a afirmação que a gente está fazendo. Mas elas devem usar isso como o que é, como um gasto em entretenimento e não como uma alternativa para se preparar financeiramente para o futuro. Para muitos, já caiu a ficha. De fazer é fácil, difícil é ganhar dinheiro. Por quê? Não, você mais perde do que ganha. Então, tem que apostar só para a diversão.